Então vamos para Campo Grande, direto dos estúdios da Kik Rós, olha a Glória Maria, a situação que ela está lá. Eu ia falar bom dia para você e perguntar dos destaques, mas antes já vamos saber, Glória, está fazendo frio aí na capital? Bom dia. Bom dia, Israel, está fazendo muito frio no meu ponto de vista de Campo Grandense, está muito frio. Hoje a hora que eu acordei estava fazendo 9 graus, a hora que eu estava vindo aqui para a rádio, aí eu já tirei poeira dos cachecol, dos casatos, botei para jogo porque eu sou uma pessoa que sente muito frio e assim, não estou mais aguentando este frio, Israel. Se fosse só a chuva estava bom, mas poxa, frio, não gosto. Eu também, Glória, faço parte desse time e também não sou muito fã do frio. Agora, essas condições climáticas para nós aqui de Três Lagoas é extrema, porque nós estamos acostumados com 44, 45, agora 9 graus realmente castiga muito. Mas Glória, vamos falar, a Santa Casa volta hoje então atender aí as cirurgias eletivas? Isso, Israel. Na semana passada eu falei aqui sobre a Santa Casa paralisar alguns atendimentos por falta de verbas e agora os procedimentos eletivos e atendimentos no ambulatório da Santa Casa aqui de Campo Grande foram retomados nessa terça-feira ainda de forma gradativa. A decisão veio após o Hospital e a Prefeitura Municipal da capital, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, assinarem o sétimo termo aditivo na segunda-feira. Em resposta, a CBN Campo Grande, a Santa Casa disse que o termo só foi assinado para não paralisar as atividades e conseguir pagar o salário em atraso. O termo aditivo vale por mais 60 dias, chegando ao valor total de R$ 23 milhões, sendo pagos nesta terça-feira, no caso ontem, R$ 19 milhões. O hospital não sabe até quando o restante do valor será pago. A parte do montante paga ontem foi direcionada para o pagamento de funcionários seletistas, normalizando o serviço. Até essa terça-feira, a Santa Casa já tinha atendido 529 pacientes, entre internados, urgência e emergência. O acordo momentâneo vem, após o Sindicato dos Trabalhadores da Área da Enfermagem de Mato Grosso do Sul, convocar uma assembleia com os profissionais da saúde na segunda-feira, devido ao atraso no pagamento da folha salarial. Agora, reforçando para quem está nos assistindo, os procedimentos seletivos e os atendimentos no ambulatório voltaram a funcionar. Então, quem tem alguma consulta marcada, fique tranquilo, despreocupado, porque está funcionando normalmente. Normalmente. Normalmente.